Boa tarde, meu nome é Juliana, eu faço parte do núcleo aqui da Teleeducação da Secretaria Estadual do Pernambuco. Estou aqui para desejar as boas-vindas a todos e para trazer alguns comunicados. Venho informar que essa web palestra está sendo gravada e está sendo transmitida no YouTube. Também venho informar que os usuários que tiverem dúvidas, em caso os participantes, podem comentar pelo chat, que ao final da web palestra nós vamos trazer essas dúvidas para ser esclarecida. Hoje estamos aqui com a doutora Rita Moraes de Brito, médica pediátrica e neumopediátrica, preceptora do Ambulatório de Pediatria e Epidemiologia do INIPE e da enfermaria do HR, mestre em saúde da criança e do adolescente pela UFPE, doutora em saúde materno-infantil pelo INIPE, professora de pediatria da Universidade de Pernambuco. Temos hoje a temática síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19. Desejo a todos uma ótima web palestra. Faço a palavra para a nossa gerente Marta, com muito carinho. Oi, boa tarde pessoal, boa tarde Ju e toda a equipe da Telesaúde, boa tarde aos participantes, boa tarde à doutora Rita Moraes, que aceitou o convite e vem nos brindar com essas informações importantíssimas nesse momento. Na verdade, planejamos essa web de hoje, tendo em vista o surgimento dessa síndrome inflamatória multissistêmica, essa nova forma de apresentação associada à Covid. Na verdade, tudo começou em abril de 2020, quando o Sistema Nacional de Saúde Inglês percebe essas alterações e faz esse alerta. E em maio, o Ministério da Saúde também lança um alerta à comunidade pediátrica. O Ministério da Saúde tem como acordo com a OPAS e com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Também chama a atenção da comunidade pediátrica para essa nova forma dessa síndrome e fazendo orientações no manejo pro diagnóstico. E com tudo isso, a gente tem que ver um formato, tanto de notificação, de como a gente vai trabalhar isso aqui em Pernambuco. Hoje nós temos aqui a doutora Madalena Oliveira, que é pediatra da equipe da Saúde da Criança, Marília Macedo, que é a coordenadora de saúde, coordenadora de aleitamento materno, também da Saúde da Criança. A doutora Catarina, que é a doutora Catarina, que é a superintendente... ...de ações de doenças imunos prevenidas. É um nome bem grande. E a filiadora, que é coordenadora das doenças imunos prevenidas. Pronto. Então, nós vamos ficar aqui ouvindo a doutora Rita fazer a palestra dela. E no final, a gente fica aqui para esclarecer algumas necessidades que, porventura, surgirem com relação à gestão. Ok? Então, eu queria agradecer o convite. Eu acho que essa foi uma pandemia que nos mostrou o quanto a gente pode ter de novo para aprender. Eu já estava acomodado de que já sabia muita coisa. E o que tem muito ainda que precisa ser conhecido. Eu queria agradecer a Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa de Madalena, que foi quem fez o contato comigo, para discutir um tema de extrema relevância dentro do entendimento do coronavírus na pediatria. Então, todos nós fomos surpreendidos no início de ano, no final do ano passado, quando começou na China. No início desse ano. E hoje a gente tem muitas pessoas que adoeceram e mais de um milhão de mortes no mundo todo. Então, uma doença que causou um prejuízo extremamente significativo, não somente do ponto de vista social, econômico, mas também do ponto de vista de saúde, né? Uma devastação em muitos serviços de saúde, uma devastação em muitos países onde a saúde era federada de boa qualidade, com um percentual tão alto. O que chamou a atenção inicialmente é que, estranhamente, como criança era quem adoecia muito mais do que adultos, essa era uma doença muito mais frequente, muito mais grave em devido os adultos. E isso começou a dar uma certa tranquilidade em relação à pediatria. Embora as escolas tenham sido fechadas precocemente e isso tenha contribuído para um número muito reduzido na pediatria, começou a se observar que, mesmo assim, as crianças que adoeciam, a sua grande maioria tinha uma doença novamente leve. Então, quais seriam as apresentações clínicas, já que é uma doença que tem muitas faces? Era uma apresentação que variava de doença leve até uma doença crítica. Então, o paciente tinha um quadro parecido com um resfriado comum, poderia ter um quadro de uma pneumonia leve, com febre, tosse, fadiga, cefaleia e mialgia, que lembrava muito o quadro clínico de influenza. Poderia ter uma doença grave, com hipóxia, tachipnésica inigrativa, alteração sensorial, disfunção para alimentação, lesão miocárdica e uma doença crítica com falência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, choque séptico e disfunções orgânicas. E esse paciente precisaria ser monitorizado em unidade de terapia intensiva. Chamava muita atenção um sintoma bastante comum, que era a perda do olfato e a perda do paladar. em até 88% dos pacientes em alguns estudos publicados. Mas não existe nenhuma publicação relacionada a isso na pediatria, uma vez que a criança não consegue descrever de forma precisa essa sintomatologia. Como poderia ser explicado, então, as principais diferenças entre a manifestação clínica no adulto e a manifestação clínica na criança? Primeiro, o papel dos receptores ACE2, que são importantes para a penetração do vírus na célula. Esses receptores, eles aumentam de número ao longo da idade, então, isso poderia ser um motivo pelo qual as crianças não tinham doença significativa, porque elas tinham um número menor desses receptores. Depois, o papel importante de outros vírus. Como criança tem com muita frequência doença viral, mais de 50% das pneumonia na pediatria, elas são virais, até 33% são associadas à bactéria, então, eu tenho pós-infecção, vírus, bactéria. O vírus, ele faz parte do adoecimento infantil. Então, isso poderia gerar a formação de anticorpos que funcionariam de forma cruzada. Então, como a gente sabe, existem sete tipos de coronavírus, e em torno de 10% das infecções virais na pediatria são causadas pelo coronavírus, era possível que essa, houvesse uma reação cruzada dos não-sais com o SARS-CoV-2. Como as escolas fecharam muito precocemente, as crianças tiveram uma redução de sua exposição. Então, comparado com adultos, criança se expôs muito menos do que indivíduos adultos, e uma característica, principalmente nas crianças que moram, ou que têm avós que moram no interior, ou que têm casa no interior, acabou que as crianças foram para o interior, ter mais contato com a natureza, o que, de certa forma, também é benéfico. O envelhecimento do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele tem um desenvolvimento normal temporal. Então, a produção de anticorpos, a cascada de citocina, que é tão significativa na doença do coronavírus, ela também estaria ainda imatura. Então, talvez isso fosse o motivo por qual a doença não tinha uma forma tão grave nas crianças. Então, o sistema imunológico normal da criança, ele tem uma capacidade de adaptação melhor do que do indivíduo adulto. E a resposta do sistema imune inato e a resposta do sistema imune adaptativo, que também teria essa relação dirigida especificamente associado a uma temporalidade. Então, a imunidade inata já nasce com o indivíduo, e a gente, no coronavírus, precisa muito dessas células para se defender. Enquanto que a imunidade adaptativa, na criança, ela é mais imatura e ela vai se aprimorando ao longo do tempo. Então, esse sistema imunológico inato age mais cedo que a resposta imune adaptativa. E na criança, ele seria mais importante para reduzir doença grave. E o papel significativo da inflamação. Então, a infecção grave pelo coronavírus, ela é caracterizada por uma resposta inflamatória maciça, tempestuosa, e que há uma produção muito significativa de citocinas. Esse resultado sugere que pode haver uma hemagocicose ou uma síndrome de ativação de macrófagos. O que se sabia, veio sendo construído ao longo desse tempo. Eu me recordo que a minha tese do doutorado, pneumonia leve e pneumonia grave, e no meu estudo, a gente mostrou que a relação de L6 e de L2, ela é um fator preditivo importante para definir gravidade. Essa semana, saiu uma publicação, definição de gravidade em pacientes com coronavírus. Essa relação de 5,5 e L6 para 1 e L10, mostrando esse tipo importante das citocinas na ocorrência de doença grave na infecção pelo coronavírus. Então, a resposta inflamatória, ela é muito mais pronunciada em crianças maiores e adultos do que na criança pequena, mostrando que eu tenho um papel muito significativo da inflamação no adoecimento. Até então, estava tudo muito tranquilo na pediatria, até que em 26 de abril, como já foi dito, o Reino Unido alerta quanto ao surgimento de um quadro que tanto parecia doença de Kawasaki, só que acometia crianças maiores, mais velhas do que o que habitualmente a gente conhece como Kawasaki, com pacientes que tinham manifestações muito parecidas com a síndrome do choque tóxico, e que potencialmente isso estava relacionado ao coronavírus. Em maio, foi descrita a primeira morte de criança com síndrome, e em 14 de maio, o CDC lança um aviso oficial que depois foi sendo também informado por outros lugares. Então, foi feita alerta na Espanha, foi feita alerta no Brasil, foi feita alerta no mundo todo. Nessa ocasião, o CDC, ele define o que é a síndrome inflamatória muito sistêmica associada ao coronavírus. Então, seriam filhos com idade menor que anos, com febre, evidência de inflamação, evidência de doença clinicamente grave, que é hospitalização, com envolvimento de múltiplos órgãos, múltiplos sistemas, mais que dois, de alguns órgãos, principalmente coração, rim, gástrico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico, associado a nenhum outro diagnóstico possível, associado a um exame positivo, que são do SARS-CoV-2. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque muitos desses pacientes são RT-PCR negativos, uma vez que os sintomas associados à síndrome inflamatória muito sistêmica, eles ocorrem a partir de duas ou quatro semanas após o início dos sintomas de coronavírus. Então, eu já posso não ter RT-PCR positivo, até porque o RT-PCR positivo, na grande maioria das pessoas, será após os primeiros 10 a 14 dias. E poucos pacientes, é que vão 21, 28 dias positividade, o que já foi bastante discutido, se ainda era o vírus ou se era resquício viral. Então, o fato de ter tido um diagnóstico com RT-PCR positivo, ou ter um teste positivo de antígeno com o coronavírus, também é um dos critérios para o diagnóstico. A febre habitualmente é acima de 38, por mais de 24 horas, associada à febre subjetiva com duração maior do que 24 horas, mas não se limita a um ou mais dos seguintes sintomas. PCR positivo elevado, PCR elevada, VHS elevada, fibrinogênio elevado, procalcitonina, tibetrimero, ferritina, DLH, interleucina, principalmente 6, onde se faz a dosagem dessas interleucinas, neutrofilia, linfopenia e redução de albumina. Alguns indivíduos, eles podem atender todos os critérios da doença de Kawasaki, mas deve ser relatado se houver o pensamento quanto à definição do diagnóstico da síndrome inflamatória. Então, todas as mortes em pediatria com evidência por SARS-CoV-2 devem ser investigadas para a síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria. Não são muitos os casos, né? Então, as crianças são menos afetadas em Nova York, que foi menos que um cento dos hospitalizados tinham menos de 20 anos. Dos 249, pacientes avaliados, somente duas mortes, o predomínio é na idade escolar, então, há um predomínio a partir dos 5 anos, entre 5 e 30 anos, e os sintomas são muito semelhantes àqueles que eu já descrevi, quando ficava a ZAC de síndrome do choque. 95% das crianças tinham RT-PCR prévio ou serologia positiva. No final de 12 de setembro, agora, acho que 20 de setembro, saiu essa revisão sistemática, que tem evidência 5, todos eles foram análises de relato de caso ou de artigos que foram publicados como série histórica de casos, mas o que chama atenção é a febre, mialgia, fadilha e adentralia, e aqui, febre em 100%. do abdominal em 73%, e a gente vai ver mais na frente que do abdominal ela faz um diagnóstico diferencial muito importante com apendicite, uma vez que muitos pacientes que foram internados, eles foram submetidos à apendicectomia quando, na verdade, eles tinham a síndrome então, do abdominal, fome, perda de apetite, febre, até em que nós pensaríamos em apendicite, estivite, telite, edema de língua, dor de garganta, espinéia, falta de ar, posse, inorréia, congestão nasal, cefaleia, tontura, todos esses sintomas podem estar presentes, racha em sintoma, 60%, o que mais chama a atenção é febre, dor abdominal e diarreia, vômito e conjuntivite, então, esses são muito significativos. Nessa distribuição, ele mostra também que muitos pacientes tiveram choque 60%, 53% de agentes precisaram de medicação vasoativa, suporte respiratório em quase 40%, exame de imagem por conta da dor abdominal 30%, ventilação 22%, o que ela não é um fenômeno tão frequente mesmo nos pacientes com essa gravidade. Chama muita atenção também as alterações vasculares, então, alteração de eletro, alteração de eco, alteração de aorta, alteração de traçado de eletroencefalograma, que varia de leve, moderado a severo, presença de aneurisma, dilatação coronariana, semelhança de Kavazak, pericardite, hipocinesia disfunção global do coração, regurgitação de válvula mitral, todas essas alterações precisam ser pensadas. E aí, eu quis trazer para vocês, esse é o informe de ontem, ainda não tem o de hoje, então, diante de ontem, aliás, o percentual de coronavírus na pediatria, ele é semelhante a de todos os outros lugares do mundo. Então, do total de crianças, de pessoas com coronavírus no estado de Pernambuco, 7,7% foi na pediatria. Dos graves, 3,3%. Leve, 8,5%. Óbito, 0,8%. E óbito associado à síndrome inflamatória, 0,08%. Então, é um evento que é grave, mas não é um evento que é comum. A gente precisa sempre lembrar disso, que é preciso lembrar, mas não tem que tratar todos os pacientes como se fosse a síndrome inflamatória. O que é que acontece então que determina essa síndrome inflamatória multissistêmica é a cascata de citocina. Então, eu vou ter uma ativação dos macrófagos que vão para as células T0 ou T-help e lá as células B vão levar a uma produção significativa de citocinas. As células TH1 vão levar a uma produção significativa de citocinas. Então, essas citocinas, elas vão ser responsáveis por toda a resposta inflamatória, por uma resposta hiperimune. Então, cada paciente vai ter uma resposta diferente e quem tem essa resposta exagerada de inflamação, ele vai ter o risco aumentado da síndrome inflamatória multissistêmica. Como é que ela se caracteriza? Essas alterações vasculares em 80%. As alterações hematológicas são trombose localizada ou sistêmica, anemia, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, coagulopatia de consumo, edema e fissura de lábios, língua e framboesa, eritema de orofaringe, conjuntivite, exantema polimófico, vesículas e eritema, dor abdominal significativa, vômito e diarreia, as alterações neurológicas como cefaleia persistente, convulsão e psicose, doença renal aguda, inclusive com indicação de diálise, alterações respiratórias como dispineia, tacpineia, hipoxemia e a febre persistente. As alterações laboratoriais são as elevações das atividades de, das provas de atividade inflamatória, os membros da atria e das provas de função de miocardio, proponina e NBT, então a gente NT, prova BNT, então a gente vai ter elevação de todos os marcadores inflamatórios, mas nem todos os pacientes que vão ter a doença, eles têm doença grave, então a doença hidromo-inflamatória, ela pode ser leve, moderada ou grave, lesão mínima de órgãos com sub-respiratório mínimo ou nenhum, pode ser moderada, lesão leve ou isolada em órgão, com alteração pulmonar que precisa de 2 litros por minuto em menores de 12 anos de oxigênio, mais que 6 nos maiores 12 anos e a grave que é essa que a gente está falando desde o início, então a lesão orgânica moderada ou grave com hipotensão refratária, fluido, insuficiência renal, insuficiência para dificuldade ou insuficiência e risporia disfunção ventricular moderada grave exigindo suporte inotrópico, uma doença bastante grave. Dito que o principal papel do pediatra é o diagnóstico diferencial, uma vez que a gente tem muitas condições que podem estar associadas a essa sintomatologia. A gente tem sempre que lembrar numa sepsis ou numa infecção bacteriana grave, por que isso? Porque para o coronavírus eu vou dar um tratamento de suporte, mas para a sepsis eu tenho que iniciar precocemente o protocolo de sepsis, então o paciente vai ser acompanhado de unidade hidrativa intensiva, paciente que precisa de antibiótico, eu não trato coronavírus com antibiótico, eu trato a infecção secundária, mas se eu acho que é sepis por bactéria, eu tenho que prontamente iniciar o antibiótico, então os pacientes devem ser avaliados globalmente, sinais vitais, perfusão, estado mental, tentar identificar o foco de infecção, pele, tecidos moles, meningite, pneumonia, bactéria e miocultura, então consultar o protocolo de sepsis. Síndrome do choque e os sinais e sintomas se desenvolvem rapidamente, o foco de infecção pode não ser de clínica, paciente vai ter febre, calafrio, infecção, aeroderme, fusa e pode ter acometimento de vários órgãos, pode ter diarreta, infecção renal, a síndrome da pele escaldada, que é mais comum em crianças menores de seis anos e vai ter dor na pele, vai ter eritema nas drogas, nas dobras cutâneas, tem o eritema generalizado à medida que a doença pide, que vai evoluir para bolhas, erosão na área de ato e o paciente que tem também febre, mal-estar. A doença de Kawasaki, que é mais comum em crianças menores de seis anos e a gente viu que a síndrome inflamatória é mais comum em maiores de cinco anos, agora possa ocorrer também em crianças menores, que ela compartilha muitos sinais e sintomas da síndrome inflamatória. Febre com irritabilidade, erupção cutânea, hiperemia conjuntival não purulenta, linfadenopatia cervical, alteração de extremidades incluindo edema, língua em framboesa, entre isso são características de Kawasaki. A gente não podemos esquecer as infecções virais, principalmente dentro. Então, nós estamos tendo alguns casos de dengue, nós continuamos em tendo dengue, tendo formas hemorrágicas ou formas graves da dengue. Então, ela pode se sobrepor à apresentação de muitos vírus, como adenovírus, enterovírus, Epstein-Barr, HV6, em lactantes e crianças pequenas. Então, pensando em dengue, eu queria chamar atenção para os sinais de alarme da dengue, que no período que a febre começa a cair, o paciente vai ter sinais de alarme, do abdominal intenso e contínuo ou do acolpação do abome, dos persistentes, derrames cavitários com mais sítio, derrame pleural e derrame pericárdico, sangramentos de mucosa, letargia ou irritabilidade, hipotensão costural, lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros, aumento progressivo do hematopo, e lembrar sempre de fazer a prova do laço. Então, a prova do laço também vai ser importante. As miocardites pelo acometimento do miocárdio, que essa doença causa, então, a gente pode ter miocardites virais como adenovírus, como dengue, então, sinais de choque cardiogênico, extremidades frias, pulso diminuído de hipotensão, elevação de troponina, alteração do segmento ST no eletrocardiograma, disfunção cardíaca no eco, e frequentemente é associado às estimias, às miocardites. A doença do soro, mas eu teria a ocorrência da administração de alguma medicação ou algum agente terapêutico ao paciente que vai ter febre, erupção cutânea, artralgia, não é um caso tão grave. E aqui, a apendicite, então, eu quero chamar a atenção muito para a apendicite, porque é um diagnóstico que a gente pensa muito mais do que de forma hemorrágica da dengue, do que miocardite, do que doença do soro, do que choque-septico. Então, todo paciente, existe um protocolo na Alemanha que todo paciente que tem dor abdominal, o adulto, ele era submetido a uma tomografia de fórax, e muitos desses pacientes começou a se ver vidro fosco, aí que se chamou a atenção da dor abdominal significativa dos pacientes com coronavírus. A linfestiocipose hemofagocínica e a síndrome de ativação dos macrófagos, que geralmente ocorre em crianças que estão gravemente doentes e têm envolvimento de vários órgãos, que têm cemias, alteração da função hepática, sintomas neurológicos e o acometimento do tubo digestivo e do sistema cardiovascular, eles são menos comuns, enquanto que os sintomas neurológicos, eles são mais proeminentes. Lupus sempre deve ser pensado, porque é uma doença multissistêmica, pode ter os casos que são fulminantes, que são raros, e que acometem rim e sistema nervoso central. Mas o paciente tem um período mais longo de doença. a vasculite, lesões cutâneas que a síndrome inflamatória tem, que é erupção cutânea, bolhas, então essas alterações, elas podem mimetizar uma vasculite. Diante desse quadro clínico, como é que eu devo conduzir o paciente? O paciente que chega na urgência com a possível avaliação para a síndrome multissistêmica, eu não vou examinar o paciente antes de usar o EPI. Então o EPI ele é de uso obrigatório. Devidamente paramentada, eu vou atrás das características clínicas da síndrome inflamatória. Então eu vou perguntar tudo isso que a gente viu até agora. Além do quadro clínico, a possibilidade da epidemiologia para coronavírus nas últimas quatro semanas. Então a gente precisa perguntar se eu tenho exposição ao COVID que agora todo mundo tem. O diagnóstico é provável que seja de coronavírus, eu vou avaliar a evidência de inflamação. Se o paciente tem um quadro leve, eu vou pedir hemograma, PCR, ou dependendo do resultado, eu vou progredir minha investigação. E esse paciente, ele pode ser acompanhado na enfermaria. Se o paciente tem uma forma moderada ou grave, eu vou fazer outros exames. Além do hemograma e do PCR, procalcitonina, função hepática, lactato, ferritina, ama, função renal, sumário de urina, protrombina, tempo parcial de tromboplastina, número fibrinogênio, se eu tiver disponibilidade o BN, procalcitonina, citocina, porque seria interessante, mas isso não é a realidade da grande maioria dos médicos. Então, eu vou fazer esses exames e preciso fazer o RT, PCR e hemocultura para todos os pacientes. Então, lembrar que infecção viral que acomete o trato respiratório, ele sempre pode ser uma porta de entrada para infecção bacteriana secundária. A gente precisa lembrar sempre das infecções bacterianas secundárias. E no caso do coronavírus, quando acomete o pulmão, a pneumonia. Então, mesmo sabendo que a cultura tem uma baixa positividade nas pneumonias, que é a doença que mata 15% das crianças no mundo todo, eu preciso fazer para todo paciente que é grave. Baseado nisso, eu vou avaliar a evidência de choque, vou fazer piagem de sepsi e vou classificar o paciente no protocolo de sepsi como indicado e características de choque. e para isso eu tenho os critérios para definição de sepsi pediátrica e os critérios para disfunção orgânica múltipla que é o choque. Então, eu vou classificar em sepsi, sepsi grave ou choque séptico dependendo da gravidade do que e vou estabelecer o protocolo. Então, avaliei o paciente e coloquei no protocolo de sepsi se após essa avaliação. É um paciente que está estável e tem febre em cima de 38 por mais que três dias e tem mais que duas características clínicas por fazer hemograma, PCR, glicemia e ionograma, função renal, albumina e VHS. Os outros exames vão depender dos resultados desses. Então, avaliação laboratória e clínica não sugestiva de doença grave. O paciente foi acompanhado, querido, testável, melhorou clinicamente, ele vai ser, ele pode ter alta após 48 horas de avaliação. Se o laboratório é sugestivo de doença grave, mas é inconsistente com o diagnóstico da síndrome inflamatória, eu vou internar esse paciente na emergência ou na UTI, dependendo da sua gravidade, e vou fazer ampliar o diagnóstico diagnóstico social. Se ele tem PCR maior, VSH maior que 40, linfopenia menor que 1.000 leucócitos, trombocitopenia menor que 150.000, sódio menor que 135 e creatinina elevada, eu vou ampliar a minha investigação, esse é um paciente com risco real de ter a síndrome inflamatória. Então, para esse paciente, eu vou fazer troponina, BNP, eletrocardiograma, precisa ser avaliado pelo cardiologista. Se eletrocardiograma está normal, então, e ainda não tinha feito troponina ou BNP, eu vou fazer agora para esse paciente. Se só um, se eu só puder chamar, eu sou a pediatra que estou acompanhando esse paciente na unidade de penteciva, e eu só posso chamar um outro profissional, esse outro profissional seria o cardiologista. Esse paciente, ele precisa ser encaminhado para o teito pediátrico. Posso acompanhar esse paciente em leito de enfermaria, nem em unidade de emergência. Esse é um paciente que 24 horas de vigilância sobre ele, porém, que em qualquer momento pode ficar em estado. dos exames laboratoriais, eles devem ser colhidos diariamente enquanto o paciente apresentar evidência de choque, persistir com febre, persistir sintomas como erupção cutânea, consultivite, arredo, abdominal, pacinete, etc. Então, eu vou fazer avaliação diária para esse paciente. a partir do momento em que eu começo a ter uma estabilidade, eu não preciso mais fazer. Então, como eu sei que vai ficar gravado, eu trouxe esse gráfico, exames laboratoriais, hemograma, como vai estar o hemograma, como vão estar os marcadores inflamatórios, a elevação dos marcadores cardíacos, hipoalbuminemia, as enzimas hepáticas, então, todos esses exames que a gente... Além dos exames hematológicos, a gente também vai fazer o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, ele pode ser normal, ele pode ter alguns achados como os derrames cerebrais, é uma doença inflamatória, então, você tem extravasamento de líquido para a cavidade, lidações irregulares, consolidação focal, atelectasia, imagem vidro fosco, classificação nodular, então, eu vou ter alteração radiológica, bitomografia também, e na ultrassonografia e otomografia e abdômen, eu vou ter ICIP, eu vou ter líquido livre, inflamação intestinal e mesentérica, adenite mesentérica, lembrar que adenite mesentérica é uma condição extremamente comum em todas as condições de doença da pediatria, por conta da resposta do tecido limpo. Os exames de imagem também devem ser feitos para esses pacientes. como é que a gente vai tratar se o paciente tem febre alta, tem algo muito sugestivo de infecção bacteriana secundária, eu posso fazer ceftriaxone ou posso fazer vancomicina, se eu tenho muita lesão de pele e a infecção bacteriana está relacionada ao estafluaurus. Nos pacientes que são imunocomprometidos ou que tiveram hospitalização recente por mais que quatro dias nos últimos meses ou tem uma doença médica crônica o paciente pode usar ceftime ou vancomicina. Nos pacientes oncológicos esse protocolo ele não é vazio, esse é um protocolo americano e australiano, então a gente ainda está na construção, ainda cada serviço ele tem um protocolo diferente. mas como ceftriaxone é uma droga que a gente utiliza bastante eu trouxe esse protocolo, então pode usar nos pacientes oncológicos ceftime vancomicina e gentamicina. Sempre lembrar que quando eu faço vancomicina e gentamicina eu tenho que olhar como é que está a função renal. Se paciente com suspeita de peritonite de infecção intraabdominal é piperacilina mastazobactam e vancomicina mas esse é um protocolo externo. O tratamento da síndrome ele vai ser baseado na utilização de redução de atividade inflamatória. Então os esteroides prednisolona se o paciente consegue ingerir ou metilprednisolona se ele não consegue por cinco dias. Globulina que foi bastante discutido isso já a duas gramas por quilo os anticoagulantes são os maiores que 12 anos se tem critério eles podem utilizar a enoxaparina e nos menores de 12 anos e nos maiores de 12 que não estão recebendo a enoxaparina eles podem usar o AS 3 a 5 miligramas por quilo no máximo 81 miligrama mas não deve ser usado se a gente tem placa e placa e placa e esses pacientes eles precisam ser acompanhados a alta ela vai ser dada a depender da gravidade e da evolução do paciente sem febre por mais de 48 horas melhora de todos os sintomas clínicos e dos marcadores laboratoriais eu posso dar alta a esse paciente naqueles que utilizaram o AS isso pode ser mantido até que eles façam a reavaliação pela cardiologia aqueles que apresentam dilatação de coronária que apresentam alterações o eletrocardiograma das coronárias eu posso precisar usar o AS por mais tempo e sempre checar se tiver usando o AS o AS é que usar os anti-inflamatórios não esteroides nesses pacientes e o corticoide ele pode ser utilizado por 2 a 3 semanas com redução progressiva de 25% a cada 5 dias se eu utilizei assim 20 miligramas a cada 5 dias eu tiro 2 miligramas por quilo a cada 5 dias e as 2 miligramas a cada 5 dias você pode reduzir 25% da dose por semana então depois da alta as crianças deverão ser sistematicamente acompanhadas aquelas que tiveram doença coronariana grave ou cardíaca eles devem ser acompanhadas com o cardiologista fazer avaliação de função do miocardio naquelas crianças que tiveram síndrome respiratória aguda grave com alteração significativa de tomografia devem ser acompanhadas no serviço de fungia pediátrica para repetir em um outro momento tomografia e fazer prova de função pulmonar naqueles maiores de 10 anos que já conseguem fazer pelo risco de dano pulmonar que esses pacientes podem ter então esses pacientes devem ser acompanhados principalmente os que têm cardiopatia pneumopatia doença renal aguda trombose e neuropatia já estou concluindo que a que se sabe sobre esse assunto é uma doença rara e grave e é relatada aproximadamente quatro semanas após o início dos sintomas de coronavírus a maioria dos casos tem características de choque com envolvimento cardíaco gastrointestinal marcadores de informação significativa desses marcadores e testes laboratoriais e testes orológicos para o SARS-CoV-2 sempre lembrar do diagnóstico diferencial esse é o grande desafio da pediatra enquanto a pandemia continua a conscientização dos profissionais de saúde para chamar atenção para esse diagnóstico vai evitar o reconhecimento precoce o diagnóstico precoce e o tratamento imediato reduzindo desta forma a possibilidade de óbito porque a grande maioria desses pacientes quando tratados adequadamente eles recebem eles têm alta eu gosto muito dessa frase de Paulo Freire porque eu acho que ela é muito representativa para o momento que nós estamos vivendo ninguém ignora tudo ninguém sabe tudo nós estamos aprendendo sempre muito obrigada era isso que eu tinha para falar parabéns Rita é uma incrível a minha palestra temos aqui no chat é Luzio Tânia Gonçalves boa tarde parabéns pelo tema temos também aqui o pessoal da mãe Coruja representando aqui também temos Marília boa tarde eu chamo Marília dá atenção à saúde da Sete Magéri também conosco sejam bem-vindos né é Ana Gomes parabéns doutora Rita Maria da mãe Coruja excelente palestra Ana Cláudia da Silva Araújo tema apropriado e bem pertinente para o momento de saúde realmente foi muito claro objetivo um tema importantíssimo de ser discutido e levado essa essa informação posteriormente para outros profissionais de saúde educadores alunos alunos que estão na graduação e realmente em breve nós vamos estar com essa divulgação no YouTube com essa esperança que essa informação seja propagada e em nenhum momento a gente teve nenhuma pergunta mas tivemos muitos elogios tá e desde então eu aqui representando o núcleo da Teleção da UDI agradeço imensamente a sua participação a sua disponibilidade o pessoal da área também Marta Marília Madalena gostaria de passar a palavra para elas também Oi Ju primeiro queria também dizer que foi maravilhosa a apresentação é bem objetiva e bastante esclarecedora para todos nós só que agora eu vou passar a palavra para a doutora Ana Catarina que é superintendente de imunizações e das doenças imunopreveníveis aqui da SEDE da SEDE Bem minha gente primeiramente agradecer a iniciativa da gerência da saúde da criança é é sempre bom a gente estar falando sobre isso principalmente no momento que nós precisamos que as notificações elas vão ocorrer segundo parabéns a Rita foi fantástico a sua aula a gente agradece muito a minha vigilância pela aula foi muito boa mesmo e assim eu só vou falar para vocês um pouquinho do panorama que nós temos hoje de casos notificados reforçar que a notificação da SINP é para casos confirmados certo diferente da vigilância das outras doenças de notificação compulsória nós notificamos os casos que de fato são confirmados nós pedimos que se no hospital tenha caso confirmado pode sim notificá-las porque essa notificação ela aconteça certo porque no começo existiam algumas discussões se o que se encontrava no hospital não era a realidade dos dados que nós divulgávamos nós divulgamos os dados que são registrados no RedCap então a gente precisa que o dado que de fato se ele for de fato uma SINP ligada a COVID-19 que ela seja notificada atendendo os critérios para a nossa divulgação então hoje os dados do estado nós temos 23 casos de SINP estes 21 que tiveram cura 2 foram a óbito certo desses 2 12 são do sexo masculino 11 do sexo feminino a faixa etária mais prevalente foi de 1 a 14 anos essa é um breve panorama do que nós temos nós temos também dois casos que são de outros estados mas a notificação ela é por ocorrência e não residência esses casos acabam ficando com Pernambuco mas são casos de Alagoa e do Piauí é um caso de Alagoas e um caso do Piauí e os outros casos são todos nossos e a distribuição dos municípios até para as pessoas terem ideia porque muita gente acredita que é só mais na região metropolitana mas na verdade nós temos casos do município de Recife Caruaru Ipojuca Jabuadão Goiana Sirinhaense Joaquinabuco Pimoeiro Ibaúba Flores e Vitória de Santantão na verdade a grande maioria acaba se internando na região metropolitana pela própria complexidade do atendimento mas nós temos nesses municípios casos de SINP associada à Covid-19 qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a coordenação das pessoas preveníveis que é a pessoa de auxiliadora para estar tirando as dúvidas e também para a questão da notificação quem tiver dúvida como fazer nós temos uma nota técnica que foi liberada em agosto que tem essas orientações está no site do CIEVES mas qualquer dúvida nós estamos à disposição mas no mais é só isso eu também vou ser bem breve primeiro agradecer a minha amiga Rita sempre de si para mim agradeço muito e é muito bom ver você sempre e assim só duas ressalvas que eu queria fazer do paciente pediado de uma forma geral que a rede foi ampliada a gente teve há cerca de uns 40 dias o problema a gente começou a ver que havia necessidade de ampliar a lei sobretudo de UTI porque estavam aparecendo casos eram casos suspeitos nem todos foram confirmados e talvez por isso não tenham sido notificados a notificação da SINP é para casos confirmados e aí com a ampliação da rede só queria passar para vocês que hoje a gente tem no estado 99 leitos de enfermaria certo 20 leitos de UTI neonatal e 31 leitos para UTI pediátrica o que por enquanto não tem demandado nenhum tipo de fila ou de demanda reprimida a outra coisa só para citar realmente houve também uma discussão quando a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre o acesso que essas crianças teriam que os hospitais e os pediatros teriam a fazer imunoglobulina nessas crianças então assim mediante um protocolo a imunoglobulina é uma das medicações que assim sabidamente o Ministério fez um um ofício para todos os estados ele está deficitário na entrega dessa medicação o estimado para Pernambuco para todas as doenças seria o uso de 5.013 para as coisas a gente recebeu por mais de 400 mas aí assim havendo necessidade na cima inflamatória multissistêmica em pediatria o pediatra que estiver no hospital é só fazer a sua associação a sua farmácia hospitalar e caminha a assistência farmacêutica com o protocolo e é liberado também para a criança ok são essas informações que eu queria passar eu queria agradecer né assim procurei fazer uma coisa realmente objetiva porque eu acho que não adianta ficar até porque eu só tinha 40 minutos são muitas informações então eu tentei juntar então eu fico feliz que tenha atingido as expectativas né da secretaria me coloco à disposição eu acho que esse é o momento que todos nós trabalhar juntos né não pode haver pensamentos diferentes em relação ao que pode beneficiar o paciente é preciso ser feito então lá no hospital da restauração que é onde eu trabalho com esses pacientes mais graves né todos nós eu acho que no finalzinho de maio começo de junho foi quando eu vi a primeira paciente que internou com diagnóstico de apendicite como eu tinha lido o material da Inglaterra chamei assim e sei nessa possibilidade e depois foi confirmado né graças a Deus foi uma paciente que teve alta ficou na UTI ficou entubada fez droga vasoativa protocolo manda e ela teve alta e a nós lá na restauração passamos a discutir muito sobre o assunto né até fiz um um resuminho lá sobre o assunto e pra todo mundo e eu acho que se todos os serviços em distância aqui seja na última cidade do Estado ver alerta em relação a esse diagnóstico a gente tem uma redução significativa de uma doença que é potencialmente grave né então o papel da Secretaria Estadual de Saúde de divulgar esses temas e de fazer isso chegar a todos os lugares do Estado ele realmente parabéns e mais uma vez que coloco à disposição para esses assuntos de coronavírus ou outros que a Secretaria precise que eu possa contribuir Rita nós temos uma pergunta que surgiu aqui da atenção básica da Cesta GERES boa tarde ótima apresentação no caso a criança suspeita da SIM deveria ser encaminhada pela regulação poderá encaminhar o protocolo para as unidades hospitalares lembrar sempre que o paciente vai ser encaminhado o transporte ele pode ser tão danoso como não fazer nada então a primeira coisa seria estabilizar esse paciente e após estar estável esse paciente ele ser direcionado para o serviço de referência porque por exemplo na restauração nós recebemos esse paciente mas a restauração não é serviço de referência para coronavírus acredito que hoje se eu estiver enganada vocês digam aí da secretaria mas é o governo é o sempre esqueço aquele que é de minigite paciente com minigite correia picanço picanço e o Oswaldo Cruz tem alguns leitos também coronavírus não é isso mas a referência hoje é o correia picanço né e os leitos são também na Brites de Albuquerque em Olinda que abriu leitos de enfermaria e UTI pediátrica isso depois daquela reunião que teve até com a sociedade eram-se 10 leitos mais de UTI pediátrica isso foi exatamente isso que a gente pensou Rita você a gente sabia que você ia passar isso assim no chat a gente pode ver a representação pelas regiões de saúde a saúde indígena também muito feliz de participar porque a gente tem que estar atento e a coincidência da necessidade a gente sabe que nas últimas duas a três semanas houve retorno às aulas do ensino médio esses meninos de 14, 15, 16, 17 anos voltando para a aula e assim era uma forma da gente também alertar para uma possibilidade de meninos que tiveram Covid às vezes até de forma sintomática do adoecimento para a gente enquanto profissional de saúde ter sempre em mente é um evento raro é raro que se munei mas é grave e a gente já teve casos de óbito em Pernambuco e a gente tem que estar atento para isso é mais uma vez só o meu muito obrigado entre todos nós aqui da equipe da Secretaria de Saúde Ok Doutor antes de encerrar tem uma pergunta também da UJC do Mata Sul Palmares Temos muito casos desta síndrome no nosso estado Foram registrados 23 casos com 2 óbitos Então não tem muitos casos assim como eu mostrei é um percentual muito pequeno de pacientes é 0.08 dos pacientes graves que tem síndrome inflamatória é muito distante E também a atenção básica das testes no caso o INIP não Eu posso responder quando foram determinadas as referências então a referência em pediatria ficou inicialmente Oswaldo Cruz e Correa Picanço com leite de enfermaria e UTI certo? E depois pela necessidade foi ampliar também para a Brito de Albuquer O INIP é referência para gestantes suspeitas de co-medicínio gripal e recém-nascidas e são crianças até 28 dias de vida que o INIP ficou com uma referência Mais alguma pergunta Juliana? Não, não Perfeito O pessoal está agradecendo pelas respostas Tivemos um quantitativo maravilhoso 70 pessoas agradeço 74 mil Chegamos a 74 Foi Aqui na verdade agora está mostrando 70 contando com a gente no geral dá um pouco mais do que isso mas me perguntaram aqui pelo chat se vai ser disponibilizado no YouTube vai sim o pessoal vai ser disponibilizado em breve no YouTube no canal que é daqui da Secretaria da SES da Telesaúde tá deixei aqui no chat também o link para vocês obterem o certificado no registro de outubro lembre-se que quem nunca participou da nossa plataforma de ensino entrou precisa fazer um cadastro precisa fazer avaliação satisfatória antes para depois gerar o seu certificado automaticamente fazendo você já gera ele em caso de dúvidas também deixei aqui um e-mail para vocês entrar em contato com a gente e desejo a todos uma ótima tarde tchau 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 boa tarde tchau obrigada gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto